A L Eletrônica, assistência técnica. Está precisando consertar sua TV, aparelho de som, celular ou mesmo o seu micro-ondas? A L Eletrônica é a solução! Trabalhamos com consertos de TVs, aparelhos de som, celulares, amplificadores, micro-ondas, fornos elétricos, chapinha, secador, climatizador, aparelho de todas as marcas e modelos. Fazemos manutenção de aparelhos eletrônicos em geral. E o melhor, aqui você conta com profissional qualificado que entende do assunto. A L Eletrônica fica localizada na Avenida Vieira de Brito, número 559, no bairro São Cristóvão, Palmeira dos Índios, Alagoas. Mais informações, fone ou WhatsApp 82-999-24-8868 ou 82-999-24-8838. A L Eletrônica, qualidade e seriedade no que faz.